Fala meus amigos, tudo bem? Muito bom dia a todos vocês, tá começando mais um Rota Imobiliária. Danilão, solta a vinheta, vai! Bom, meus amigos, estamos começando mais um Rota Imobiliária e mais uma vez agradecer a todos vocês que estão assistindo, que estão mandando mensagem pra gente, tá? Semana passada eu fiz um tour com vocês no Aldebaran, ficou muito bom o vídeo, tá bom? Quem não assistiu ainda, é só ir lá no meu Instagram. Danilão, tem que colocar aqui, viu? Todo o programa, o meu Instagram, o meu canal do YouTube, tá lá nas minhas duas redes sociais, tanto o episódio 1 como o episódio 2, tá? Muita gente também mandou mensagem falando, né? Falando que nunca tinham ido no Aldebaran. E o legal é esse, pessoal, o legal é estar mostrando essas opções que tem aqui em Teresina, tá? De condomínios, de apartamento, a gente vai rodar muito a cidade. Próxima semana a gente vai estar gravando alguns apartamentos também pra vocês darem uma olhada, tá? Então muitas pessoas mandaram mensagem pra gente falando do Aldebaran, falando que o condomínio realmente é muito bonito e realmente é, tá, pessoal? Falaram dos lotes, falaram das casas. Então é isso, a nossa pegada sempre vai ser essa, tá? Mandem lá nas nossas redes sociais também dicas do que vocês querem ver aqui, afinal, né, esse programa ele é feito pra vocês. Tá bom, pessoal? E hoje vamos conhecer, meus amigos, o condomínio mais procurado hoje no mercado, né? O condomínio hoje número 1 em termos de busca na cidade. A gente fez um tour lá também, conversamos com dois amigos meus, arquitetos, e vamos começar a colocar agora os arquitetos aqui na jogada também, tá? Falamos com o Ronaldo Vérez, ele vai mostrar uma casa lá sensacional que tá ficando pronta de dois lotes, uma casa que tem um paisagismo. Meus amigos, vai ser casa padrão a nível Brasil, tá? Uma casa espetacular. E fomos também conversar um pouquinho com o Júlio Afonso, outro grande arquiteto da cidade, outro amigo meu. Vamos mostrar uma casa bem moderna, tá? Uma casa bem tecnológica. Não vou aqui dar spoiler pra vocês não, tá bom? Quero vocês assistindo tudo comigo até o final. Danilão, vai lá! Tchau! 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 Boa, meus amigos! E hoje o tour é aqui no Alphaville. Hoje eu tô no Alphaville e vou mostrar um pouquinho desse condomínio pra vocês. O que eu posso mostrar pra vocês, né? Na verdade, então a gente vai dar uma volta. Vamos conhecer um pouco das áreas comuns aqui desse condomínio e vocês vão se surpreender, tá? Esse é o condomínio mais moderno da cidade. Tem uma área de lazer bem moderna, arquitetura bem bonita. Tem uma área de lazer completíssima, mas além de olhar essas áreas comuns, a gente vai dar uma volta em duas casas que temos aqui em construção. Eu vou estar acompanhado em uma delas do meu amigo arquiteto Ronaldo Veras e na outra do meu outro amigo arquiteto Júlia Fontes. Vamos mostrar duas construções diferentes que a gente tem aqui, tá? Inclusive a gente tá vivendo um boom de construção nesse lugar, tá bom? Bom, mas vou já falar um pouco pra vocês como tá aqui o momento, né? Do mercado pra esse condomínio, mas vamos começar falando de onde eu tô, né? Eu tô aqui em uma das praças do condomínio. Aqui é a Praça do Mirante e olha que lugar bonito. Danielão, tá mostrando pro pessoal aqui aonde eu tô? Olha que árvore bonita essa árvore que tem aqui no meu fundo. Ela tem uma vista ali pra uma das áreas verdes do condomínio. E falando um pouco das características desse condomínio, né? A gente fica aqui na BR 343, foi toda duplicada essa frente, valorizou bastante essa área depois da duplicação. O condomínio tem 770 lotes, são seis praças espalhado pelo condomínio, tá? E é bem bacana esse horário, a gente tá aqui no horário de 4 e meia. Quando dá umas 5 horas, você vai ver várias crianças já circulando pelo condomínio. A gente não pode mostrar isso pra vocês, mas fizemos algumas imagens aqui das praças pra vocês verem um pouco como é que é esse condomínio. Bom, o Alphaville é uma grife, tá pessoal? Ela é uma grife nacional, é a maior grife de condomínios de casa do Brasil. Eu tenho certeza que você já ouviu falar desse condomínio em algum momento, tá? Esse condomínio é citado em grandes novelas aí que a gente tem aí na televisão brasileira. Então, quem mora no Alphaville tem status mesmo de morar em um dos melhores lugares do Brasil. Tá? Vamos falar agora um pouco de como tá aqui esse condomínio a nível de mercado, né? Eu tava falando que a gente tava vivendo aqui, que eu vivi uma das maiores, entre aspas, loucuras, né? Desde quando eu comecei a ser corretor de imóveis, né? Então, de março de 2020, a gente tinha lotes aqui sendo comercializados na faixa de R$ 180 mil, R$ 190 mil. E falando de hoje, meus amigos, de hoje, o mesmo lote é vendido a R$ 550 mil, tá? E a gente praticamente não acha a venda... Não, não continua, só passar o caminhão. Vai! Inclusive, se você tiver lote à venda aí, fala comigo que eu tenho cliente pra comprar, tá? Então, assim, realmente pouquíssimas opções. Quando esses lotes aparecem à venda, a gente nem fica muito tempo disponível, porque realmente é só você conhecendo, só você vindo pra ver realmente como é a cultura desse condomínio, né? O que ele tem pra oferecer e por isso que a procura hoje é muito grande, tá? Casas à venda também temos pouquíssimas. A última casa à venda que eu vendi aqui, né? Eu vendi ela a R$ 10 mil, um metro quadrado. Então, realmente, a gente tá hoje numa precipicação bem alta, hoje, a nível de mercado. E, bom, vou tentar explicar um pouco mais agora pra vocês a nível de imagem, tá? Então, vem dar uma volta comigo! E, bom, vou tentar explicar um pouco mais agora pra vocês. Bom, pessoal, tamo aqui na área de lazer do Alphaville. Já vou começar falando que essa área de lazer é a área mais moderna que tem aqui em Teresina. E falando de condomínio de casa, tá? Aqui a gente tem uma área completíssima com piscinas. Piscinas adulto com raio, piscina infantil. Uma área super moderna, super atual. Tem uma arquitetura também bem bacana aqui, tá? O Danilão deve estar passando imagens aí pra vocês. A gente tem ali um restaurante de apoio aqui pra essa área. Uma academia também super moderna. Eu sei que eu tô repetindo muito isso, mas realmente é a palavra que tem aqui, né? Pra essa área, pra esse complexo todo do Alphaville. Uma estrutura lá embaixo de quadras de tênis, quadra de futebol, de campo. Futebol, quadras poliesportivas também. Campo de areia aqui. Mais dois campos de areia ali sendo construídos no meio do condomínio, né? Pra você fazer esportes de areia como futebol e beach tênis, que tá muito na moda hoje aqui em Terezinha. E vou falar mais duas coisas pra vocês, tá? Que vocês não vão acreditar. Aqui a gente tem ainda um lava-jato dentro do condomínio. Você sabia disso? Tem um lava-jato aqui dentro, meu amigo. Você não vai andar de carro sujo aqui só se você quiser, tá bom? E a gente tem também um outro serviço. A gente tem uma van de apoio pra dentro do condomínio. Que ela deixa as funcionárias em pontos estratégicos dentro do condomínio. O condomínio é um pouco grande, são 779 lotes aqui. Então ele deixa funcionário em pontos estratégicos pra melhor locomoção e ajudar nesses horários. Tá? Então fica um pouquinho mais com as imagens dessa área aqui. E aí, bora pra vida? Meu nome é Zé Neto e eu tô aqui pra te apresentar o imóvel mais incrível que já surgiu em Terezinha. Fala pra mim, já pensou em morar na melhor localização da cidade? Na Avenida Homero Castelo Branco, esquina com o desembargador Manuel Castelo Branco. Então prepare-se pra conhecer o mais novo mota machado no coração do jockey. É o maior lançamento de altíssimo padrão de Terezinha. Quer saber mais? Clica no botão embaixo, faça logo o seu cadastro e saiba tudo em primeiríssima mão. Bom, meus amigos, passado o tour no Alphaville, cheguei aqui numa casa. Uma casa, um projeto espetacular. Eu já dei uma olhada no projeto, mas aqui chamei o responsável por esse projeto pra bater um papo com a gente, mostrar um pouco do que tá acontecendo aqui no Alphaville em termos de construção, em termos de arquitetura, de modernidade. Então, ó, vamos se acostumando que ele vai estar aqui com a gente durante várias e várias vezes, tá bom, meu amigo? Ronaldo Veras. Valeu, meu amigo. Tudo bom? Obrigado aqui por você ter vindo receber a gente. Eu que agradeço. Ronaldão, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Eu sei que todo mundo já te conhece, né? Não, mas tem gente nova. Gente, Ronaldo Veras, arquiteto. Eu tenho 23 anos de escritório aqui em Teresina, um prazer enorme. Formei no Rio de Janeiro e hoje a gente tá aqui no boom do Alphaville, né? Nesse movimento arquitetônico de momento que tá incrível do mercado. Então, feliz de estar aqui com vocês e vamos seguir pra mostrar esse projeto aqui. Obrigado. Deixa eu só pegar um pouco do teu gancho aqui. Eu falei até antes da minha introdução do boom. Fala a tua visão de como é que tá aqui a procura de projetos, de clientes. Me conta só rapidinho pro pessoal. Realmente tá imensa. Eu acho que esse movimento de morar na casa das pessoas realmente na pandemia, na quarentena, ter sentido o significado real da casa, justifica esse boom do mercado agora. Tá quantas casas aqui, Ronaldo? Sabe de cabeça? Eu sei que é muita. 48, eu acho, mais ou menos. Nossa Senhora. Já estamos chegando aí nos 50. Quase 10% do lote aumenta, hein, pessoal? Vamos, vamos conhecer a casa? Vamos aí. Ronaldo, que casa? Essa casa é o quê? Dois lotes? Olha só o tamanho dessa fachada aqui. Dois lotes, né? A gente tem, na verdade, o grande diferencial dessa arquitetura, que é um projeto de 25 metros de vão de balanço, onde a gente cria, na verdade, esse movimento solto pra poder flutuar esse bloco e esse volume superior. Tô vendo que não tem nenhum pilar aqui, não tem nada, né? Dos pilares que nós temos, a gente joga no canto fazendo um design totalmente diferenciado e solta esse balanço aqui pra gente. Pessoal, eu sei que obra é difícil da pessoa visualizar, mas, ó, Danilo, joga as imagens aí, vamos mostrar pro pessoal como é que vai ficar aqui esse projeto. Casa grande. Aqui são quantos metros de área construída? 700 metros quadrados. 700 metros. 700 metros. Uma casa totalmente integrada, né? Que isso é que é bacana. Bom, vamos tentar explicar aqui, ó, os espaços aqui, é uma área gourmet da casa? Pronto, aqui, na verdade, é o estar, aqui é a chegada da casa com elevador, onde a gente tem a varanda e a gente, o engraçado é que nesse projeto a gente tem um projeto paisagístico assinado em São Paulo, da Renata Thiele, que ela é fantástica, e a gente, a princípio, introduzido a piscina, nós arquitetonicamente falando, no meio da casa. E ela deslocou a piscina porque ela quer criar aqui um bosque particular. Nossa, um bosque em casa. Sol, vocês têm ideia do que é isso? Um bosque, você tem um bosque dentro de casa, a nível de conforto, né? Eu gosto muito de verde, né? Eu vejo, acho que o verde dentro da casa faz toda a diferença. Então, a nível de conforto visual, isso pra vocês arquitetos é muito bom, né? Essa integração, essa união, né? Do paisagismo com a casa. Maravilha. Aqui, sala de jantar, com o piano ao fundo de caldo, que um dos filhos fazem piano. Então, aqui o estar com varanda integrada, a família todo tempo junto, e o verde aqui aliado. A academia ao fundo com parede verde. Academia. Então, academia, piscina, ou seja, quem tá usando qualquer atividade na casa, não se sente só. Tá sempre abraçado por alguém da casa e o paisagismo, pra justificar isso aí tudo. Show de bola. Bom, e eu chamei aqui o Rafael, que é o filho do Ronaldo. Rafa, obrigado também. Beleza. O Rafael também trabalha lá no estúdio do Ronaldo. Eu vou perguntar pro Rafael. Rafael, o que é que essa casa tem aqui também de acabamento? Fala um pouco dos acabamentos, assim, o que o pessoal tá usando muito aqui, o que é que essa casa vai ter nesse detalhamento? Pois é, pessoal. Essa casa aqui tem esse grande rooftop, né? E aqui foi trabalhado pela paisagista. Uma grande pedra, a Pedra São Tomé, que é uma pedra natural. E vai ser trabalhado toda essa parte aqui de cima, que vai dar todo um aspecto rústico pra dar toda essa área externa, que vai ficar um acabamento super bacana aqui. Espetacular. Diferente. Eu não vi nenhuma casa ainda aqui que tenha essa proposta. E pelo contrário, tem um custo-benefício super barato, né? Que é uma pedra natural. Sim. E com todo o paisagismo aqui, que vai ter uns cactos aqui ao redor, com as palmeiras, com fonte aqui em cima. E vai ficar uma área super bacana. Vai ficar... Lembrando que era uma laje que era sem uso. Sem uso. E vocês aproveitaram, né? Aproveitaram uma parte perdida, né? Totalmente. Não, e eu não tô conseguindo entender. Não sei se vocês ainda estão assim, visualizados, na verdade. Vamos já trabalhar com os paisagistas. E assim, pessoal, ó. Mas é... Todos os quartos, ó, tem acesso pra cá. Quarto de casal, quarto dos filhos, tem acesso pra essa varanda, que vai dar acesso pra essa granada de convívio. Ou seja, você tem uma área aqui em cima de convívio, que tem outra área lá embaixo, totalmente diferente, né? E o mais bacana, o bosque aqui no meio vai subir, né? Então imagina se quando tiver maior, o visual de abraçar realmente a crosta. E a privacidade que vai ter do verde com os vizinhos também, que essa é a proposta do paisagista, né? É, espetacular. E aí eu vou perguntar pra vocês, um projeto desse aqui, em Teresina, tá, pessoal? Que no Alphaville deixa a desejar em algum lugar do Brasil? Jamais. Jamais. Esse projeto pode estar em qualquer lugar do Brasil. E do mundo. Do mundo, né? Claro. Tá vendo como é bacana? Tá vendo? Porque eu fiz questão de trazer vocês aqui, pra vocês entenderem que aqui tem sim projetos, né? Que a nível Brasil, né? Aqui mesmo em Teresina, porque eu atendo esse público também, assim como vocês. É um público vaidoso, né? Aqui em Teresina. É, metade investe na casa, né? Acho que é a falta do mar que não tem. Do mar, dos lazer, né? Então é na casa investimento. Pessoal, por fim, eu vou deixar um desafio aqui pra vocês dois, tá? Eu vou mostrar essa casa aqui pronta pro pessoal ver, tá? Ela tá com ela aqui. A gente vai voltar com ela pronta pro pessoal ver. Decorada. Decorada. Pra vocês verem. Vamos fazer se antes e o depois. Um brinde aqui na lágrima. Eu não combinei isso. Não vi o combineiro. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Tá grato. Ó, eu vou abrir o calendário do Zé Neto aqui. Pronto. Fechado. Pessoal, obrigado mesmo. Vocês são sensacionais. Ó, tá passando aí agora o telefone do escritório deles, tá? Se vocês quiserem entrar em contato. Pessoal de grande profissionalismo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado, viu, Rinaldão? Valeu, Rafa. Valeu. Até a próxima. Deixe sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Venha fazer seu orçamento na Sobmedida Móveis. E juntos vamos planejar o seu lar. Na Sobmedida, você vai encontrar profissionais prontos para criar o projeto ideal para você. Com preço justo, em até 12 vezes sem juros, para deixar seu ambiente como você sempre sonhou. Acesse o nosso Instagram, conheça o nosso trabalho e agende uma visita pelo WhatsApp. Venha até a nossa loja, na Avenida Universitária, 301 em Ninga. Bom, meus amigos, eu estou parando agora aqui na segunda casa. Vou chamar aqui o outro amigo meu, o arquiteto Júlio Afonso. Paramos aqui para conhecer uma casa que tem um projeto altamente sustentável, que vai ter o selo PBE Edifica, que promete ter duas coisas importantíssimas aqui em Teresina, conforto térmico e eficiência energética. Então, eu vou chamar aqui o Julinho para explicar isso aqui melhor para a gente. Julinho, obrigado, meu amigo, por estar aqui com a gente. Explica um pouco esse projeto, eu acho, eu acho, você vai me confirmar, que é o primeiro projeto que tem assim em Teresina. Exatamente, Zé. Aqui é um projeto que a gente elaborou com o proprietário e toda uma equipe que vai ter, como você disse, esse conceito de sustentabilidade e eficiência energética. São conceitos que uma fundação Vanzolini, lá em São Paulo, nos dá uma diretriz para a gente seguir. E a partir disso, com esses conceitos, a gente elabora o nosso projeto de arquitetura em conjunto com a construção para ter um resultado final dessa casa que ela fica com conforto térmico e uma eficiência energética como nunca houve no Piauí antes. Julinho, explica, vamos aprofundar um pouco esse assunto, explica qual é o grande desafio de trazer isso para cá. Vamos explicar mais como é que funciona essa questão do conforto térmico na prática, mesmo para o pessoal entender melhor. Certo. Alguns conceitos que foram utilizados nessa casa é a questão do, como você vai ver umas imagens da casa, os elementos utilizados, os materiais que a gente utilizou. Uma delas é o bloco sical, que é um bloco que mantém a temperatura do ambiente interno bem mais agradável. Deixa eu só te interromper para o pessoal ir acompanhando. Acho que dá para ver já ali na construção o tipo de bloco que ele está falando. Exatamente. Além do bloco sical, que mantém essa questão do conforto, a gente tem a questão da estrutura metálica, que remete à sustentabilidade, que evita perca de formas com madeira, evita o uso de muito poluentes, de muita sujeira na obra, resíduos, exatamente. É uma obra limpa, né? E outros conceitos, a utilização de toda a instalação hidráulica, eficiência, placas solares e vários outros conceitos, os vidros utilizados, as aberturas para as fachadas ventiladas, se protegendo do sol, enfim. Todos esses conceitos foram utilizados nessa casa para... E tem como explicar um pouco como é que vai ser essa eficiência? Eu vi que tu estava... Antes de a gente voltar aqui, a gente estava falando um pouco desses gráficos aqui, de como é que chega até, quantos por cento de economia, da parte de... Exatamente. Aqui é um selo que todo mundo já deve ter visto nos seus eletrodomésticos, com ar-condicionado, geladeira, que é... Quanto mais eficiente, vai subindo esse selo. Aqui essa casa tem um selo A, certo? Como Teresina é uma cidade muito quente, foi um desafio muito grande para a gente, por conta das altas temperaturas. A escolha de materiais, como você pode ver aqui no 3D, tinham que ser utilizados materiais claros, que não absorvessem tanto calor, e as esquadrias, que são janelas e portas, teriam que ser todas protegidas, com persianas embutidas nas próprias esquadrias. Todas essas metas a gente conseguiu ganhar uma pontuação de 5, máximo 4,7. Então, a gente foi muito satisfatório e vale lembrar que está em fase de projeto. Após a finalização, vem uma fundação, vem os técnicos responsáveis para avaliar a obra, para ver se está tudo ok. Para assim, vai conseguir a etiqueta edificação construída. Que bacana, viu, meus amigos? Para mim, que eu trabalho com isso, como corretor, eu vejo isso aqui como futuro. A gente já vê alguns movimentos fora. Julio, acho que tu me respondeu se aqui é a primeira casa no Piauí que tem esse projeto. Isso, é a primeira no Piauí e a quarta no Nordeste, a ter esse selo. Como é que é a tua visão disso para o futuro aqui em Teresina? Tu acha que vai ter muitos projetos desses? Inclusive, nosso escritório já está trabalhando bem nisso, que um dos nossos conceitos é trabalhar bem a sustentabilidade. A gente não tinha utilizado esse selo ainda, que foi até uma ideia nossa junto com o proprietário, que foi um grande incentivador da casa ter esse selo. E eu vejo com bons olhos, por conta que essa casa vai, além de uma vitrine para os estudantes, para os futuros profissionais, ela vai ser uma vitrine para nós profissionais. Essa é um marco, né? Você vai ter uma casa dessa aqui. Exatamente. A primeira casa com selo Procel. Vocês vão ver que funciona mesmo, né? Que o negócio existe, que dá resultado. Exatamente. E incentivar mais pessoas a utilizarem esses conceitos da sustentabilidade, esse conforto térmico, todo esse tratamento de água, enfim. Sustentabilidade. E o termo prático, qual é a dificuldade de ter esse projeto aqui em Teresina, de materiais, um pouco... Vou falar um pouquinho disso, só para interar mais um pouco o pessoal desse estilo de construção. Então, é... Realmente, alguns materiais, alguns metais, o próprio bloco cical, a estação, o sistema de tratamento, tudo isso é meio que barreiras que a gente foi quebrando. 90% da gente encontra aqui, no local, mas algumas coisas a gente precisou pedir de fora. Mas, assim, não é nada de outro planeta, não é nenhum bicho de sete cabeças. É tudo altamente palpável e tudo tranquilo. Em termos de comparação com a casa convencional, tu acha que tem como a gente mensurar isso? É igual? É um pouco melhor? Um pouco maior? Em relação a custo, você fala... É, custo. Com certeza ela vai ser uns 20% a 30% mais onerosa, porém, a longo prazo, ela vai ser uma casa bem mais econômica, ela vai consumir... É igual um carro bem econômico, um carro elétrico, digamos assim. Como ele vai ter o celular, ela vai consumir menos energia, não vai precisar ligar tanto o ar-condicionado, porque ela vai estar com uma temperatura interna bem mais agradável do que as outras casas que gastaram menos nesses conceitos, porém, ao longo prazo, ela vai ser uma casa bem mais eficiente. Com os 5 anos, eu acho que ela já tem se pago esse diferencial. E depois disso, é uma casa que vai durar o quê? 30 anos, não sei, 40 anos. E então, se você for botar no papel, vai ser uma coisa que vai compensar demais. Sensacional. Então, vamos dar uma olhada na casa por dentro agora? Vamos conhecer a casa? É, e aqui fica a parte social. Certo. E aí, aqui... Olha a vista aqui, pessoal. Olha a vista que a gente vai ter dessa casa aqui. Aqui só é o térreo, viu? E a gente já tem essa vista aqui. Aqui é o térreo, né? É importante falar disso. Julinho, fala do teu estudo aqui com relação ao terreno. O que é que tu possibilitou aqui de dar mais espaço para os proprietários na casa? Exatamente. A procura do terreno é uma coisa muito importante, é um fator muito importante para a satisfação do cliente. Porque, desde a procura do terreno até a elaboração do projeto, a gente tem que pensar de uma maneira que a casa seja inserida no terreno de uma forma que nos propicie mais espaço, mais conforto térmico, mais esse visual que a gente está tendo aqui vai ter uma reserva aqui. Então, toda essa parte que é voltada para o leste, o nascente... Se tivesse no térreo, tu não estava tendo uma vista dessa, né? Exatamente. Então tu elevou, depois fez o subsolo. Exatamente. A gente aproveitou a topografia acidentada, colocou o subsolo, a parte de serviço, e nessa parte térrea, a gente já tem essa vista aqui. Pois é, Zé. Como você estava falando, aqui é o bloco Cical, que é um bloco com base em concreto. Ele tem essa propriedade térmica em relação ao tijolo convencional. Esse é um bloco que vem lá de Belo Horizonte, que foi encomendado, né? Na quantidade correta. É todo modulado a casa, é passado para a empresa e ela já manda a quantidade certa. Ela já manda já certinho. Isso, para evitar perca. E a gente tem duas dimensões. Tem ela de nove e tem ela de dezenove. E a estrutura metálica? Tem como explicar melhor para a gente também as questões da estrutura metálica? Isso, é um ponto muito importante que você falou, Zé, porque é o seguinte, se você olhar aqui, ela é toda parafusada, essa estrutura. Coloca aqui, Danilo. Vê se tu consegue pegar aqui, lá de cá. Então, essa estrutura aqui nos permite, vamos supor, ele cansou de morar aqui, ele quer se mudar, ele dispara a fusa a casa dele toda e leva para qualquer outro lugar. Isso é possível mesmo? É possível. E tira ela daqui e leva para qualquer outro lugar. Você não vê soldas, você vê, toda essa estrutura é parafusada. Nossa senhora, tu tá vendo? Então, assim, todo o esqueleto da casa é feita nessa estrutura metálica, parafusada, e os blocos de fechamento são o bloco cical e vidro. essa relação do que é caro, então, barato, ela se perde aí, né? Porque você é uma casa que tem muito mais utilidade, uma casa muito mais inteligente, pode ser mais inteligente? É uma casa inteligente, totalmente inteligente, uma casa voltada, exatamente, vamos supor, em vez de você demolir uma casa, você pode aproveitar esse ferro e vender. Você vai se mudar para o exterior ou vai mudar de terreno, vai mudar para outra cidade, você quer levar a estrutura, você tem toda a possibilidade de levar essa casa para outro lugar. E o tempo de obra? Eu estou te fazendo pergunta aqui que eu estou curioso demais. E o tempo de obra aqui de uma casa dessa? Também é mais rápido, é mais fácil construir? Essa é uma casa bem mais rápida de ser feita, porque ela é feita sem precisar de forma, se você olhar, a maioria das casas tem forma de madeira, porque realmente é mais fácil aqui na região, porém, esse sistema é um sistema mais inteligente, mais rápido, mais sustentável e assim, no começo, na contrapartida, pode parecer um pouco mais caro, mas a longo prazo é uma coisa bem mais rápida, porque você tem um tempo de obra bem menor. E outras é, um outro conceito que foi utilizado aqui também é a questão da telha termoacústica, que é uma telha que mantém melhor o conforto térmico, é uma telha termoacústica que contém uma camada de poliuretano nesse... No interior dela? No centro dela, né? No centro dela, né? que aí é a telha que está sendo utilizada aqui na varanda e vai ser utilizada em cima dessa loja. Ela mantém um conforto térmico em relação às outras telhas e é mais um conceito que... um apreceito que foi utilizado nesse selo. É, dá pra perceber que é uma casa pensada em tudo, né? Todos os detalhes, os mínimos detalhes, né? Tudo é realmente pra dar essa eficiência que o Julinho explicou aqui espetacularmente bem, tá? Bom, eu acho que eu não tenho mais dúvidas, só a curiosidade de ver essa casa pronta depois, mas eu vou negociar isso aí com o Julio se vai ser realmente possível. Vamos vir aqui na inauguração, vamos apresentar a casa quando ela é perfeita pra combinação perfeita. Julinho e o Igor, obrigado. Valeu, meu amigo. Pessoal, boa sorte aí no programa. O telefone do Julio tá passando aqui, tá? O escritório dele também, um dos escritórios mais renovados que a gente tem na cidade. O Julio é filho do Julio Medeiros também, não preciso nem eu falar do Julio Medeiros aqui, espero um dia contar com ele aqui, convidar ele também pra participar alguma coisa da gente. Então, Julinho, obrigado mesmo. Valeu, meu amigo. De verdade, tá? Pessoal, hoje o tour foi todinho aqui no Alphaville, tá bom? Então, eu vou me despedindo de vocês aqui de novo falando dessa vista sensacional, tá? Nessa casa que eu realmente fiquei de boca aberta, né? Não imaginava que tinha isso aqui em Teresina, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, ó, excelente domingo aí pra vocês e eu vejo vocês no próximo domingo, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau. Tchau.